Eu sei você se acha, mas tá sem moral comigo Oh boy, você queimou, seu filme quando eu passei você me puxou Sem noção né, coisa de mané, não aprendeu como conquista Mulher, ficou sem graça, fica quietinho vou Se não vou ter que te mandar tomar noite Eu sei, eu sei, você gostou de mim, mas não me toque assim Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, vamos para o ar porque vou passar Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, oh, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou foda Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Sentada lá no bar, não quer dizer, tô te esperando Não quero ser grossa, mas se eu quiser um drink eu compro Sem noção né, coisa de mané, não aprendeu como conquista mulher Ficou sem graça, fica quietinho vou Se não vou ter que te mandar tomar noite Eu sei, eu sei, você gostou de mim, mas não me toque assim Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, vamos para o ar porque vou passar Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, oh, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou foda Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Eu vou ser clara e falar qual é o problema aqui De boa olhar e flertar, mas não me toca assim Mulher bonita, gostosa, eu sei, até te entendo Mas desde quando nossas qualidades te dão direito Reciprocidade é regra pra relacionar Se eu não te dei moral, então não vai rolar Respeite meu espaço e liberdade Eu te agradeço, se quer minha atenção, então me dê respeito Eu sei, eu sei, você gostou de mim, mas não me toque assim Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, vamos para o ar porque vou passar Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati Tão tati, tão tati, oh, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou foda Tão tati, tão tati, pode olhar mais, já tô tati